Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa e traz tanta beleza que eu não sei porquê Você me dá atenção, então escuta o que eu vou te dizer Olha, eu sou filho do mato, eu venho da roça O meu pai é vaqueiro e minhas mãos é grossa Eu não sou doutor, nem tão pouco engenheiro Não tenho dinheiro, eu entrego comigo o meu cavalo ligeiro Ela chorou no meu peito e disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado, engenheiro Ele é fazendeiro, eu não tenho dinheiro O que eu quero é você, eu quero você, eu só quero você Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa e traz tanta beleza que eu não sei porquê Você me dá atenção, então escuta o que eu vou te dizer Olha, eu sou filho do mato, eu venho da roça O meu pai é vaqueiro e minhas mãos é grossa Eu não sou doutor, nem tão pouco engenheiro Não tenho dinheiro, não tenho dinheiro Eu só trago comigo o meu cavalo ligeiro Ela chorou no meu peito e disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado, engenheiro Ele é fazendeiro, eu não tenho dinheiro Eu quero é você, eu quero você, eu só quero você Eu quero é você, eu só quero você Agora meu patrão, vaciado, mercadeiro Maldito Maldito Olha, eu nasci e me criei no longo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui morar na minha cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Ela queria corretor e eu não apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela uma vaquejada Não precisa falar como tudo acabou Hoje eu vejo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu vejo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Hoje eu vejo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu vejo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Olha, eu nasci e me criei no longo do cavalo O meu DNA é do interior O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui morar na minha cidade E lá eu conheci o meu DNA é do interior Ela queria corretor e eu não apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela uma vaquejada Não precisa falar como tudo acabou Hoje eu vejo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu vejo apaixonado Primeiro a vaquejada, depois ela Hoje eu vejo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu vejo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Filipe 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 Alguém Bora, Danilo Bateira, menino Se você Os olhares viraram para a pista Já tô chegando as capas de revista Chega desfilando Chega desfilando Mas não tem tratante não E pra ganhar essa mulher Volta só com meu jimão Filipe 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 Alguém Alguém Vai, Danilo Bateira, menino Vai, Danilo Bateira As regras só adoram que mamãe Canta um bis Vem pros lados do baqueiro Quero te fazer feliz E chega desfilando Paga o que tá pedindo E pra ganhar essas mulheres Só com meu jimão Todos os olhares viraram para a pista Já tô chegando as capas de revista Traz o tapete pra elas passar Na saqueirinha em primeiro lugar Vai, Danilo Bateira, menino Filipe Filipe Siga o que tá pedindo Mas elas são uma dora Que mamãe tá feliz O peito do braço do baqueiro Quero te fazer feliz E chega desfilando Paga o que tá pedindo E pra ganhar essas mulheres Só com meu jimão Todos os olhares viraram para a pista Tá chegando as capas de revista Faz o tapete pra ela passar Paz o tapete pra ela passar A zaqueirinha em primeiro lugar Vai Jó, 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 Equipador Sente agotar Dá-lhe, Maradona Abando o domingo Macarrão sombra Segunda o sombra Olha o pecado E o pecado Alguém bom Bora buscar fé, Rio de ouro É pra cobrar o carregão E tá coberto, saldo, amor O coração dela venceu O nariz com o pedrão Mas logo, essa que perdeu Eu já derrumbei o pesado da pista Fui campeão Mas dessa mulher tem moleza Fui ao chão Ela me enxergou do laço dos seus cabelos E arrancou os olhos do coração do aquino Tô livre, mas do amor Me coloco na prisão Tô igual gato, ferrado, marcado pela paixão Ela me enxergou do laço dos seus cabelos E arrancou os olhos do coração do aquino Tô livre, mas do amor Me coloco na prisão Tô igual gato, ferrado, marcado pela paixão E na cooperação do amor O coração dela venceu A disputa entre os mais fortes Essa que perdeu Eu fui eu Já derrumbei o pesado na pista Tô campeão dos braços Essa mulher tem moleza Fui ao chão Ela me enxergou do laço dos seus cabelos E arrancou os olhos do coração do aquino Tô livre, mas do amor Me coloco na prisão Tô igual gato, ferrado, marcado pela paixão Ela me enxergou do laço dos seus cabelos E arrancou os olhos do coração do aquino Tô livre, mas do amor Me coloco na prisão Tô igual gato, ferrado, marcado pela paixão Maciando o mercadinho Serra Galinha, dois irmãos Amigo dela, Antônio, Simons Filho Galera de Belmonte, São José do Belmonte Serra Galinha, dois irmãos Vá lá dentro do meu carro Não pegue mais dinheiro E vamos beber coxa por conta do vaqueiro Antes a mulherada que Felipe chegou Sou ter gostoso Se todo eu pra fazer amor Sou rique É a sapatoca do barulho da unida Vida de playboy Para som de soltar No carro novo, motorista Pra quando ficar chapado Só no ar condicionado Contando o meu dinheiro Fazer pelo modé Sem deixar ser maqueno Não há mais juízo Que eu quero derramar Alguém tá com essa sopeiro Veja na boca e amar Traga mais juízo Que eu quero derramar Vem tá com essa sopeiro Veja na boca e amar Vá lá dentro do meu carro Não pegue mais dinheiro E vamos beber coxa por conta do vaqueiro Avisa a mulherada que Felipe chegou Sou ter gostoso Se todo eu pra fazer amor Vá lá dentro do meu carro Não pegue mais dinheiro E vamos beber coxa por conta do vaqueiro Avisa a mulherada que o boyzinho chegou Quando ele gostou Se todo eu pra fazer amor Vida de playboy Coração desgatelado Carro novo Motorista pra quando ficar chapado Só no ar condicionado Contando o meu dinheiro Fazer pelo modé Sem deixar ser maqueno Traga mais juízo Que eu quero derramar Vem tá com essa sopeiro Veja na boca e amar Traga mais juízo Que eu quero derramar Vem tá com essa sopeiro Veja na boca e amar Vá lá dentro do meu carro Pegue Martim Vamos beber Avisa a mulherada que o boyzinho chegou Só ter gostoso Se todo eu pra fazer amor Vá lá dentro do meu carro Pegue Martim E vamos beber Avisa a mulherada que o boyzinho chegou Só ter gostoso Se todo eu pra fazer amor Tá ali É pra tocar pro Barredão Só pra Jota é que o favor São Tiago Barredão Tá ali Eu disse pé em Deus vaqueiro Pé em Deus vaqueiro Meu gado no pasto É fábrica de dinheiro É fábrica de dinheiro Pé em Deus vaqueiro Pé em Deus vaqueiro Meu gado no pasto É fábrica de dinheiro E a fecata é segura Todo mundo conhece Tão filho do sertão Nascido do norte Eu tô travessa seca Tão ver o mato verde Às vezes falta água Mas eu tô com o cedo É que o nordestino Tem o curso de arueira E descorder um pouco Mas nós é brincadeira Pé em Deus vaqueiro Pé em Deus vaqueiro Só ter gostado do pasto É fábrica de dinheiro Pé em Deus vaqueiro Pé em Deus vaqueiro Meu gado no pasto É fábrica de dinheiro Eu disse Pé em Deus vaqueiro Pé em Deus vaqueiro Meu gado no pasto É fábrica de dinheiro Pé em Deus vaqueiro Pé em Deus vaqueiro Meu gado no pasto É fábrica de dinheiro Pé em Deus vaqueiro Pé em Deus vaqueiro Alô querido de Brasil A pegada é segura E todo mundo conhece Tão filho do sertão Nascido do nordeste Atravessa seca Tadeiro Às vezes falta água Mas eu não faço cedo É que nós destino tem o curso de arueira E desconteiro o povo, a nós é brincadeira Fé em Deus vaqueiro, fé em Deus vaqueiro E o gado no pasto, é fábrica de dinheiro Fé em Deus vaqueiro, fé em Deus vaqueiro E o gado no pasto, é fábrica de dinheiro Eu disse fé em Deus vaqueiro, fé em Deus vaqueiro E o gado no pasto, é fábrica de dinheiro Fé em Deus vaqueiro, fé em Deus vaqueiro E o gado do pasto é a fábrica de dinheiro Fábrica de trigo é patacar do paredão J.J. Equipadora J.J. Produções Estagio de Visturador Felipe Filipe O nome é macarrão E a fábrica de trigo é patacar do paredão Essas valandras assanhadinhas E só quebrau, só quebrau, só quebrau Vrau, 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 vrau Vra favela, catodinha E talvez sem tanta aqui Essas valandras assanhadinhas E só quebrau, só quebrau, só quebrau Vra favela, vrau, vrau, vrau Fica doidinha E talvez sem tanta aqui Seja, 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 se Vem, vem, essas balangas, a sonhadinha Que só quebrau, só quebrau, só quebrau, brau, brau Vem pra papela, fica doidinha Então vem sentando aqui Essas balangas, a sonhadinha Que só quebrau, só quebrau, só quebrau, brau, brau Vem pra papela, fica doidinha Então vem sentando aqui Você tá aqui, você tá aqui, você tá aqui, você tá aqui No colinho do papá Swim aqui, menina A tigreira é pra guitarra Amigo, é pra guitarra Olha fulera É pra tocar tu paleta Vem, vem, vai, vai Olha fulera Quando eu pedir tu vai pra baixo Se eu pedir tu vai pra baixo Seu peda, bem Banda pra baixo, da pra baixo Banda pra bata Banda pra cima Banda pra cima Banda pra baixo Bacarrão, som, som, som Alpino Baixa, Felipe, dança nova Vai pra todas as níveis As que são bravas de verdade Vem da coreografia Vai, 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 vai De sacanagem, de pita-pulera Vizinha vai, só de sacanagem Vem da puleira Vizinha vai, vai, de sacanagem Vem da puleira Quando eu pedi tu vai pra baixo Seu pedi tu vai pra baixo E quando eu pedi tu vai pra baixo Vem, vai, bunda pra baixo Vai, bunda pra cima Vai, bunda pra baixo Bunda pra cima Vai, bunda pra baixo Bunda pra cima Vai, bunda pra baixo Segura o seu Caminho do seu carro Alô, meu senhora Minha floresta Segura Agora Lucas Marci Galera da Bahia Senhor do Bonfim Ao vivo Ao vivo Diferente não Estranho Toda vaquejada eu ganho Diferente não Estranho Toda vaquejada eu ganho Ao vivo O meu cavalo é estranho Meu chapéu é estranho Minha roupa é estranha Minha roupa é estranha Minha saída é estranha Carreira é estranha Enxada é estranha O boi vai rolar Diferente não Diferente não Estranho Estranho Toda vaquejada eu ganho Diferente não Estranho Toda vaquejada eu ganho Diferente não O meu cavalo é estranho Filipe 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 Estranho Toda vaquejada eu ganho Diferente não Estranho Toda vaquejada eu ganho O vaqueiro é estranho Meu carrão é estranho Minha roupa é estranho Quem quiser pode olhar Alô, tratador Banha aí os cavalos Que hoje tem vaquejada Eu vou pra ganhar Diferente não Estranho Toda vaquejada eu ganho Diferente não Estranho Toda vaquejada eu ganho Eu disse Diferente não Estranho Toda vaquejada eu ganho Diferente não Estranho Toda vaquejada eu ganho Coraginho Oliveira Esse é o Flávio, 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 Flávio J-J-J-Q, Flávio Ao vivo, ao vivo Agora o Gabi do Checado Esse é o Ratalha Vai, está tudo bem Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela Quando chegar em casa Eu vou fazer a mão com ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer a mão com ela Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chegar em casa Eu vou fazer a mão com ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer a mão com ela E da boca da minha mulher Sei que eu não valo nada E hoje vai rolar Briga quando eu chegar em casa Depois da briga Depois da briga ela me chama de beijinho Eu chamo ela de beijinho E me abraça Ela não larga eu Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer a mão com ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer a mão com ela Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer a mão com ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer a mão com ela E da boca da minha mulher Sei que eu não valo nada E hoje vai rolar Briga quando eu chegar em casa Depois da briga ela me chama de beijinho Eu chamo ela de beijinho E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer a mão com ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer a mão com ela Vamos tomar uma na chacra do papai 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 Comvidar as amiga Ela diz que também vai Comvidar as amiga Ela diz que também vai Eu disse Vamos tomar uma na chacra do papai Então vamos tomar uma da chacra do papai, convidar as amigas, elas que também vão Eu disse toma, toma chacra do papai, eu vou ser toma, toma chacra do papai Com Mandy das amigas, elas que também vão Tome das amigas, elas que também vão Eu disse, toma, toma, chacra do papai Toma, 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 chacra do papai Tome das amigas, elas que também vão Tome das amigas, elas que também vão E no gosto do chão, do quadro E a galera que sou José do Belmont Ao vivo, Felipe Fim O paredão já tá ligado é o som da minha camioneta A tovinha desce e sobe, na chacra 17 A tovinha desce e sobe, na chacra 17 O paredão já tá ligado é o som da minha camioneta O paredão já tá ligado é o som da minha camioneta A calvinha desce, sobe Da chácara dezessete Chacra 17, novinha até sobe, na chacra 17 E se desce, sobe, na chacra 17 E se desce, sobe, na chacra 17 E a chacra 17 sobe, na chacra 17 Novinha até sobe, na chacra 17 Ao vivo, ao vivo, vira o que vem J.G. Prácio E se desce, sobe, na chacra 17 Ao vivo, é o que tá vivo, Felipe Quim Meu orgulho caiu quando subiu algo Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando o modão De arrastar o chibre no asfalto Vou tentar me esquecer Mas o meu coração não entende Eu quero sempre Um boanjo desse copo Abraçar nas garrafas Solidão é companheira nesse risca-paca E quando você não volta Eu tô largada da casa Maldito sentimento que nunca se acaba Eu vou beijar no copo São das garrafas Solidão é companheira desse risca-paca E quando você não volta Eu tô largada da casa Maldito sentimento que nunca se acaba Oh, 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 oh A falta de você Bebida não amelizar Oh, 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 oh Tô tentada pagar Tudo com gasolina Simbora, Felipe, filho Meu orgulho caiu quando subiu algo E deu ruim pra mim E pra piorar, tô tocando o modão De arrastar o chibre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas o meu coração não entende De novo fechando esse bar A forma da saudade no querosene Tô beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risca-paca E quando você não volta Eu tô largada da casa Maldito sentimento que nunca se apaga Tô beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risca-paca Enquanto você não volta Eu tô largada da casa Tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 oh Na falta de beber Bebida não ameniza Oh, 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 oh Oh, 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 oh Na guitarra Dani e guitarra Isso é Felipe, filho Oh, 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 oh Legenda Adriana Zanotto